Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos falar a respeito do efeito do íon comum na solubilidade dos sais. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós temos aqui duas situações. A primeira situação é a dissolução do cloreto de chumbo em água, em um litro de água. E a situação B é a dissolução do cloreto de chumbo em um litro de água contendo um mol de chumbo em solução, de PB2+. Em qual dessas situações o cloreto de chumbo vai ser mais solúvel? E se é que isso vai influenciar na solubilidade? O cloreto de chumbo é um sal pouco solúvel. Aqui nós temos a representação do equilíbrio de precipitação. Do cloreto de chumbo. E o que nós podemos observar? Quando nós falamos em um sal pouco solúvel, nós temos que trabalhar o equilíbrio de solubilidade. E como qualquer equilíbrio, o princípio de Le Chantelier é válido. E o que diz esse princípio? Quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar para reduzir o mínimo efeito da perturbação. Ou seja, se nós tivéssemos... Vamos levar em consideração aqui. Se nós tivéssemos apenas cloreto de chumbo dissolvido em água pura, seria a situação 1, situação A, perdão. Todo cloreto e todo chumbo seria proveniente da ionização do cloreto de chumbo. Já na situação 2, o que nós temos? Nós temos chumbo e cloreto proveniente da ionização do cloreto de chumbo, mas nós também temos chumbo 2 que está presente na solução. O que isso significa? Nós temos uma espécie comum ao equilíbrio que está presente na solução. Ou seja, eu tenho um íon comum ao equilíbrio. O chumbo 2 é um íon comum a esse equilíbrio. E o que acontece? Seguindo o princípio de Le Chantelier, se nós adicionarmos um íon comum ao equilíbrio, o equilíbrio vai se reajustar para reduzir esse efeito. Ou seja, se nós ajustarmos chumbo 2 a esse equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. E se deslocar para a esquerda significa aumentar a precipitação. Ou seja, vai diminuir a solubilidade. Vamos comprovar isso matematicamente. Qual a solubilidade do cloreto de chumbo nas seguintes condições? Na condição A, em água pura. E na condição B, numa solução de nitrato de chumbo, cuja concentração é 0,1 mol por litro. E aqui nós temos o KPS. Ou seja, nós temos exatamente a situação ilustrada nesse slide aqui, no slide anterior. Só que agora nós vamos calcular isso matematicamente. Quanto que vai se dissolver em água pura e quanto que vai se dissolver nessa solução que contém o íon comum. Então, vamos lá. Em água pura, nós temos aqui o cloreto de chumbo e a sua ionização. Então, nós temos cada 1 mol de cloreto de chumbo que ioniza, produz 1 mol de chumbo 2 e 2 mols de cloreto. Então, quanto que ioniza? Não sei, chamei de X. Se ioniza X de chumbo, vai ionizar o dobro de cloreto. O KPS do cloreto de chumbo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o KPS é igual a concentração do chumbo 2 vezes a concentração de cloreto elevado a 2. Substituindo aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 é o KPS. Quanto que, qual é a concentração de chumbo? X e a concentração de cloreto? 2X. Então, substituindo aqui na expressão, nós vamos ter aqui 2X elevado a quadrado, que vai ser 4X ao quadrado vezes X, 4X ao cubo. Então, esse valor aqui dividido por 4, extraindo a raiz cúbica dele, vamos ter como resposta 1,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, 1,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro é a solubilidade, é o máximo que se dissolve de cloreto de chumbo em água pura. Agora, e nessa solução que já tem 0,1 mol de chumbo, né? Então, quando que nós temos aqui no início? Nós vamos ter 0,1 de chumbo, porque agora todo chumbo não veio só da ionização do cloreto de chumbo. O chumbo veio da ionização e mais esse 1 mol que estava presente, né? Na ionização, quanto que vai se ionizar do cloreto de chumbo? Vai ionizar X de chumbo e 2X de CL menos. Então, quanto que nós vamos ter no equilíbrio, né? Nós vamos ter a quantidade presente, né? E a quantidade proveniente da ionização, né? E quanto nós vamos ter de cloreto? O cloreto, eu tenho tudo que veio da ionização, porque o cloreto não estava presente, né? Antes da ionização, ou seja, nós temos, nós estamos colocando o cloreto de chumbo numa solução que tem chumbo, que tem o íon comum. Como, né? Aqui, na realidade, nós temos o KPS, que é igualzinho no exercício, no item anterior, né? Porque nós estamos falando da mesma substância. E aqui nós temos 1,6 vezes 10⁻⁵. Quanto é a concentração de chumbo? 0,1 mais X. E quanto que é a concentração de cloreto? É 2X elevado ao quadrado, né? Substituindo aqui os valores nessa expressão, nós vamos ter um valor de X igual a 6 vezes 10⁻³. Acabamos de provar matematicamente o princípio de Le Chantelier. Pelo princípio de Le Chantelier, se nós adicionarmos chumbo, o equilíbrio se desloca no sentido do sólido. Aumenta a precipitação. Aumentar a precipitação significa diminuir a solubilidade. E é exatamente isso que nós observamos. Na água pura, a solubilidade é 1,6 vezes 10⁻². E na solução que apresenta o íon comum, 6 vezes 10⁻³ mol por litro. Portanto, a solubilidade é menor na solução que apresenta o íon comum, né? A solução de nitrato de chumbo. Ou seja, a presença de um íon comum a um sistema em equilíbrio diminui a solubilidade dessa espécie, ok? Se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas na forma de comentários aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Isso é muito importante para que nós possamos manter a qualidade das nossas videoaulas aqui no canal. Se você tem nos acompanhado, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que você possa receber as notificações. E aqui seguem os nossos contatos. O e-mail, o nosso Instagram e também a nossa página no Facebook. Finalizo essa aula com algumas sugestões de estudos de livros de química analítica para você. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E até a nossa próxima videoaula.